Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas, e hoje gostaria de deixar algumas dicas para você que gosta de estudar idiomas online. Às vezes a gente se inscreve em um curso online e acaba ficando meio perdido depois da inscrição, sem saber direito por onde começar. É por isso que eu decidi gravar este vídeo aqui, para dar algumas orientações, para dar algumas instruções sobre como você pode aproveitar melhor o curso em que você se inscreveu para aprender cada vez mais. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tenho para dizer hoje. Existem basicamente dois tipos de cursos online. Um curso com aulas ao vivo e um curso com aulas gravadas. Então, a mistura dos dois. Eu mesmo já misturei essas duas modalidades, já misturei aulas gravadas com aulas ao vivo, com bastante sucesso. Foi uma mistura bem interessante. Eu aconselho bastante que você, se tiver a oportunidade, faça um curso deste tipo. Interaja diretamente com o seu professor e também tem acesso a aulas que ele mesmo gravou, conteúdo que ele mesmo criou. Então, é bem interessante. Mas, enfim, as aulas ao vivo, elas são bem mais tranquilas de acompanhar. Basta que você esteja online no mesmo momento que o seu professor. Então, eu como professor, vou estar online de um lado e você, como aluno, vai estar online do outro lado. Vai estar conectado ali naquele mesmo momento. E a gente vai fazer exercícios, vai assistir a vídeos, vai ouvir alguns documentos de áudio. Então, vai ser um trabalho parecido com um trabalho presencial, só que um ambiente virtual. Não tem muito mistério. Basta que você esteja online naquele momento que você acompanhe a aula, que você faça os exercícios, tenha acesso também ao material, seja por e-mail, seja pelo Google Drive, que é o que eu utilizo para compartilhar o material com os meus alunos. Então, é basicamente isso. Não há muito mistério. Agora, nas aulas gravadas, um pouquinho diferente, a gente pode começar pela aula 1 e ir acompanhando, claro, mas a gente vai precisar, eu acredito, de algumas estratégias melhores para fazer esse acompanhamento de aulas, para manter também a motivação. Porque a aula ao vivo, a gente sabe, dá aquela motivação maior, porque naquele momento o professor também vai estar conectado, então você sabe que o seu professor vai estar lá, gera aquele senso de obrigação maior, de estar presente naquele momento. E aulas gravadas tendem a ser mais difíceis de ser acompanhadas justamente por isso, pela falta de motivação. Mas eu vou ensinar algumas técnicas hoje, algumas estratégias que podem ajudar você, que vão ajudar você, na verdade, a melhorar o seu aproveitamento em aulas gravadas, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela do meu computador para você ter uma ideia exatamente do que eu estou falando. Então vamos lá. Estamos aqui na tela do meu computador. Eu gostaria de mostrar algumas ferramentas que vão ser muito úteis para os seus estudos online, tá bom? Vou dar como exemplo aqui o estudo a partir do meu curso, né? Mas a primeira ferramenta que eu gostaria de dedicar foi um pedido de um aluno sobre como acelerar os meus vídeos, né? Porque eu falo um pouco devagar, né? Tenho esse falar devagar, né? Bem tranquilo. E alguns alunos preferem assistir mais rápido, né? Então, claro, você pode me acelerar ali durante o vídeo. Não vai poder me acelerar ao vivo, mas durante o vídeo vai poder me acelerar sem nenhum problema. Eu vou também repetir quantas vezes você quiser aquela informação, né? Essa é a grande vantagem de ter aulas em vídeo, né? Você rever, ver e rever quantas vezes você quiser aquele mesmo vídeo e na velocidade também que você quiser. Existe aqui uma ferramenta chamada Video Speed Controller que você vai dar a velocidade que você desejar. É claro, sempre uma velocidade acima, né? Provavelmente sempre a velocidade é acima. Pode ser também a velocidade é baixa. Você está assistindo alguma coisa em outro idioma, por exemplo, quer que a pessoa fale mais lentamente, vai diminuir a velocidade do vídeo. Também existe essa possibilidade, tá bom? Vamos lá. Então, vou dar o exemplo aqui com o meu próprio curso, né? O básico 1 de francês para o CACD, francês para quem deseja ser diplomata. Então, tem um curso desde o básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado. Todos os cursos são em vídeo. Então, você vai poder fazer a mesma coisa, certo? Que eu vou fazer aqui com essa lição, tá bom? Então, já mostrei a ferramenta. Essa daqui é do Google Chrome, que é o navegador que eu uso. Com certeza, você vai encontrar uma ferramenta bem semelhante para o seu navegador, se não a mesma, certo? Que eles fazem para várias plataformas, geralmente, né? Não apenas para uma. Então, enfim, vai encontrar um acelerador de vídeo para a sua plataforma e você vai poder utilizar. Não sei se é da mesma forma aqui, mas vai conseguir utilizar o acelerador. Aqui é bem simples, né? Você coloca o vídeo para tocar, ele já aparece aqui na tela e você só acelera, né? Coloca de forma acelerada, aí ele dá essa... Ele, às vezes, diminui e aumenta, né? Mas, enfim, acelerou aqui o vídeo e você já viu que eu já estou falando mais rápido, né? Então, é uma forma que você tem para economizar tempo, para poupar seu tempo, né? Uma aula aqui de 33 minutos, 34, quase 34 minutos, você vai assistir em bem menos tempo. Talvez em 20 e poucos minutos você consiga assistir essa aula, tá bom? Então, é isso. É a primeira ferramenta que eu gostaria de mostrar. Mas essa ferramenta não vai adiantar nada se você não tiver um planejamento de como você vai assistir essas lições, né? Então, aqui você tem aqui, além do premier pacte, a lição que eu pulei, você tem a lição 1, lição 2, 3, 4, 5, 6. Então, são muitas lições aqui para você estudar e você não tem nenhum planejamento, né? Você pode ficar meio perdido. E agora, o que eu vou fazer? Então, é importante se planejar, né? Eu, quando começo um curso online, eu sempre faço uma tabelinha das aulas que eu quero assistir. Eu vou assistindo, assim, as aulas, meio que avulso, o iniciozinho da aula, vejo quanto tempo tem cada vídeo e vou fazendo um planejamento. Então, tal dia eu assisto a dois vídeos, tal dia eu assisto a três, tal dia eu assisto a um, dependendo do tempo, do assunto, né? Se for um assunto mais difícil, eu assisto apenas um. Claro, o planejamento nunca é perfeito, né? Nem sempre o que eu planejo também funciona. Eu mesmo estava fazendo um curso agora, um curso sobre o mercado financeiro, olha só, nada a ver com idiomas, né? E tive que fazer esse planejamento. Não consegui concluir o planejamento no tempo que eu determinei, mas concluí o meu planejamento. Tá lá, o curso já está concluído. Já fiz o curso sobre o mercado financeiro. Bom, então é isso. Então, vou fazer duas lições em um dia, três lições no outro. Ah, sábado e domingo eu vou aproveitar a tarde. Domingo eu vou aproveitar ali de manhã, enquanto as pessoas da minha casa não acordam, né? Eu vou estudar ali. Então, faça esse planejamento, vai ser muito importante para você, tá bom? E como fazer esse planejamento? Aí vem a grande questão. Como fazer esse planejamento? Então, eu vou indicar aqui duas ferramentas para vocês se planejarem melhor e essas ferramentas vão servir para tudo, para todo o planejamento que você quiser fazer. A primeira delas não é tão conhecida assim, uma ferramenta meio nerd, né? Que é a ferramenta chamada Checklist. Então, Checklist é um outliner. Ou seja, é um lugar que você vai colocar tópicos, você vai escrever tópicos apenas. Ela não é para você escrever textos, mas sim tópicos. Aqui, por exemplo, eu fiz o planejamento do vídeo. Eu planejei o vídeo, na verdade, no bloco de notas, que é onde eu planejo melhor, mas coloquei o planejamento do bloco de notas aqui para você ter uma noção melhor dessa ferramenta, tá bom? Então, veja só. Primeira ferramenta, já falei, né? Video Speed Controller. Aqui eu coloquei o link para a extensão. Então, posso adicionar links, posso adicionar imagens, né? Não sei se imagens aqui, mas enfim. Posso mudar a cor, pelo menos, dos tópicos, né? Pelo menos isso eu consigo fazer. Acho que acrescentar links e acrescentar, mudar as cores, né? O fundo, a cor da letra, enfim, da fonte. E, claro, vou ter esse sistema de hierarquia, né? Então, aqui já foi o Video Speed Controller, já foi. Aí temos o planejamento das lições. Lição 1. Então, que dia eu vou estudar? Hoje, vou estudar a primeira lição. E aqui está o link para a lição, né? O link. Aqui eu posso incluir o que eu quiser, né? Data, posso incluir alguma nota sobre dificuldade, né? Então, eu vou fazendo o meu planejamento da forma que eu achar mais adequado, tá bom? Eu posso colocar o dia primeiro, então, dia 18 do 1, 206, eu vou estudar a lição 1 e 2, né? Em vez de ser aquele leção, eu posso subir, mudar a hierarquia aqui da lição, né? Então, eu posso fazer isso com facilidade, tá? Nesse sistema aqui chamado Checklist, tá bom? Notas, né? Algumas notas sobre as lições. Poxa, eu estou fazendo minhas lições, tenho o meu planejamento, mas agora eu comecei a estudar. E eu preciso anotar essas lições, né? Eu tenho um caderno confiável. Eu sempre tenho um caderninho, eu adoro um caderno, né? Escrever mesmo ali com tinta, mas eu conheço muita gente que não gosta mais de escrever com caneta, né? As pessoas preferem colocar no computador, digitalizar. Ótimo! Existe o Evernote, existem outros cadernos virtuais. E existe também o Checklist que você pode utilizar para essas anotações de forma de tópico. Então, notas da lição 1. Quais são as notas da lição 1? Então, é o verbo, vou colocar o título, tá? Verbo être e avoir. Então, aqui eu já deixei uma nota dessa primeira lição, tá bom? Vou deixar a nota seguinte, enfim. Vou escrever e depois a lição 2. O que é que eu quero escrever na lição 2? O que é que eu quero escrever? Que dúvidas eu tive por cada lição? Então, você pode fazer por lição, por data, como eu já falei. Você vai fazendo o seu planejamento da forma que for mais adequada para você, certo? Então, dúvidas, que dúvidas você tem da lição 1, da lição 2? Então, vá anotando para depois poder me perguntar, né? Perguntar ao seu professor, professor do seu curso, tá bom? Outras fontes sempre, claro. Então, além desse planejamento de escrever notas, de escrever dúvidas, né? Sempre escrevendo, sempre anotando, tá? Não só assistindo ao vídeo, mas sempre anote. Sempre tome notas, sempre anote suas dúvidas para você rever depois. Para você perguntar ao professor, enfim. Mas anote sempre tudo que estiver na sua cabeça sobre aquele assunto, sobre aquela lição. Depois disso, você vai consultar outras fontes. Sempre, sempre outras fontes. Não se contente apenas com o seu curso online, tá? Sempre consulte outras fontes. É o que eu sempre faço e o que eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem. No meu próprio curso, olha só. Então, sempre, eu mesmo coloco alguns links para os meus alunos irem além, né? Eu chamo uma sessão por Raleigh Priouloan. Então, ali naquela sessão tem alguns links para você ir além daquele tópico que eu apresentei ali, tá bom? Então, aqui, outras fontes. Eu coloquei o Lingolia, o Ficão Cé Facilha, o Podcast Ficão Cé Facilha. Isso para o francês. Você vai ter outras fontes no seu assunto. Mercado financeiro, por exemplo, eu estudei por outras fontes, né? Eu indiquei, eu fui para outros sites. Sempre estava lá, né? Com outras fontes já abertas, né? Além da lição, certo? Para ir além daquilo que eu tinha conhecimento, tá bom? E, obviamente, além disso, você vai fazer sempre uma revisão contínua. Sempre é importante revisar, bom? Então, veja só. Primeira ferramenta que eu dei a dica do Video Speed Controller para você poupar o seu tempo assistindo aos vídeos. Planeje as suas lições, depois tome notas, escreva as suas dúvidas, utilize outras fontes sempre. E agora, uma revisão. Faça a revisão contínua do seu caderno, das correções do professor. Então, eu sempre corrijo as lições dos meus alunos e sempre peço para que eles revisem as minhas correções, tá? Revisar minhas correções no sentido de ver quais são os erros cometidos para não cometer mais. Porque o objetivo é sempre melhorar, né? Então, essa revisão dos erros, ela é sempre muito útil, tá bom? Dúvidas. Revisar as suas dúvidas. Será que essa dúvida foi sanada mesmo, né? Será que eu não... Vai lá naquele caderninho das suas dúvidas, né? Aquela sessão que você destinou do caderno para as suas dúvidas, tá bom? E também vocabulário, né? Revisão contínua de vocabulário para não esquecer, né? No caso do idiomas, tá? Então, flashcards, aqui eu coloquei um link para os flashcards que foi. Aqui o Quizlet. Eu sempre gosto de indicar o Quizlet. Eu sempre utilizo o Quizlet para revisar o vocabulário, tá bom? Algo bem interessante. É bem importante, né? Além disso, a gente já viu o CheckVest, já viu o Quizlet, tem uma terceira ferramenta. É a ferramenta também que entra lá na área de planejamento, que é a famosa Trello, né? Tá bem famosa agora. Trello, não sei como pronuncia, se é Trello ou Trello, enfim. Mas, é um fato que tem uma fama muito grande e funciona assim. Ela tem esses muros, chama-se Tableau. Esse Tableau, que o meu Trello está em francês, não sei porquê. Mas, enfim. Então, aqui eu fiz o mesmo planejamento do CheckVest, eu fiz aqui. O V do Espírito Controller, o planejamento das lições. Aqui você também tem a oportunidade de colocar notas, o V 18 do 6, o link da lição também. Da mesma forma que eu coloquei lá. Você pode colocar aqui. Aqui você também pode compartilhar. Então, é uma grande vantagem. No CheckVest também você compartilha. Então, por exemplo, você tem um grupo de estudo, vocês compartilham o mesmo planejamento, compartilham o mesmo mural, o mesmo Tableau. Então, aqui você coloca os membros, etiqueta, checklist, data limita, PSJ, que foi o link que eu coloquei aqui. Enfim, vai poder colocar imagens também. Aqui você coloca imagens também. Enfim, vai ter uma série de opções aqui interessantes para você organizar, para você se planejar melhor naquele estudo. Tá bom? Notas em um caderno confiável. Então, você pode mesmo utilizar aqui como caderno, anotando suas dúvidas por lição, suas notas. Utilizar outras fontes. Colocar também aqui links para outras fontes, determinados assuntos. Então, poxa, o verbo, o verbo, o verbo é muito difícil. Quais são as outras fontes as quais tem acesso a essa fonte, aquela outra. E a partir daí você vai começar a trabalhar mais exercícios, né? A partir desse seu planejamento, tá bom? O Flamengo faz parte do seu planejamento, né? Registrar tudo isso, tá bom? Isso é muito importante. E a revisão contínua, né? Aqui como caderno, correções, dúvidas e flashcards, que é o link lá do Quest. Tá bom? É bem tranquilo de utilizar também o Trello. Não tem muita dificuldade. Eu, particularmente, eu prefiro mais o Checklist do que o Trello, mas eu falei do Trello porque é algo que está em voga. É algo que está na moda também. Muita gente tem utilizado. E é, de fato, uma ferramenta útil. Aqui você pode criar quantos cartões você quiser. Pode criar também quantos tablô você quiser. Quantos muros, murais você quiser. Compartilhar, enfim. É algo bem interessante, certo? Então é isso. Essas são essas dicas que eu tenho para dar para você hoje. Resumidamente aqui, meio que um passo a passo de como aproveitar melhor um curso online com aulas gravadas. Tá bom? Eu espero muito que essas dicas tenham sido úteis. Que você tenha gostado do vídeo. Tenha dado seu like. Tenha compartilhado. Tenha comentado também. Tirado alguma dúvida. Continue acompanhando os vídeos do canal. E também que se inscreva em minhas outras redes sociais. Me acompanhe também no Instagram, por exemplo. No Facebook. E eu sempre estou postando conteúdos bem interessantes por lá. Certo? Então acessem. Me acompanhe por lá também. A gente pode até trocar uma ideia. A gente pode até conversar também. Se tiver alguma dúvida. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até outro momento. Valeu! Tchau. Tchau.